Sim, o fotógrafo, inclusive, São Paulo atualmente é o único estado que ainda abre concursos para carreira de fotógrafo. Existia carreira de fotógrafo em Goiás, no Rio Grande do Sul e, se eu não me engano, em mais um estado. Mas eles não estão mais abrindo concursos para essas carreiras, o que eu acho um negócio meio complicado. Por quê? Porque as fotos que eles fazem não é a mesma coisa que a gente pegar o nosso iPhone ali e tirar uma foto bonita no pôr do sol. É uma foto técnica. Tem coisas assim que são extremamente difíceis de fazer. Tirar uma foto da reação do luminol, por exemplo. Ou tirar uma foto... Uma vez eu fiz um local com a Thelma. Talvez você lembre disso. Que era um local à noite, estava chovendo ainda, numa escada, tudo escuro. O cara tinha... Era um homicídio. Tinha um mais... Tinha um vinte e tantos vestígios ali entre estojos, projéteis, sangue. À noite e chovendo. Cada vez que você dispara o flash, as gotinhas de... Cada gotinha da chuva vira uma estrelinha na foto. E nesse dia ela... É a pior situação. Não, então nesse dia... Falta de luz e chuva. É, então esse dia eu pensei, putz, as fotos vão não... Vai ficar difícil de fazer o laudo com as fotos. Mas daí, a Thelma usou, né? Você usou lanterna só, né? Lanterna. Ela usou, assim, porque é a experiência dela. Mas eu não condi... É uma coisa que eu não faria bem feito. Então, assim, São Paulo é o único estado que tem a carreira do fotógrafo técnico pericial. E nos outros estados... O próprio perito saca o... O perito vai lá com o iPhone. Isso, exatamente. Ou o próprio perito, ou outro cargo que geralmente chama auxiliar criminalístico, ou auxiliar pericial. Só que ele não é especialista em fotografia. Ele é especialista em auxiliar o perito em qualquer coisa. Inclusive fotografia. O fotógrafo não. O fotógrafo, ele é altamente especializado em tirar fotos. Pô, deve atrapalhar na solução de crimes e solução de casos. E ajudar muito. Porque, na real, no dia a dia, vamos ser bem sinceros, o que se olha mais no laudo? As fotos. E, eventualmente, a conclusão que está escrita lá. Uma pessoa que não é um perito, ele prefere pegar um parágrafo de dez linhas, com toda essa tecnicidade que a gente estava falando da porta. Ou olhar a foto da porta para entender o que é aquela porta. E aí vem toda a importância. Porque a foto só vai valer de verdade se ela tivesse sido bem elaborada. Sim. E eu acho que, assim, o principal é que a gente usa as técnicas corretas para fazer com que a foto, ela leve a maior realidade possível daquele local. Isso. Que ela mantenha o que a gente quer mostrar, o que a gente está vendo ali, da maneira mais fiel possível. Porque a pessoa que está vendo ali, o advogado, o juiz, o promotor, eles não estiveram no local. Então, a gente sabe que em foto artística, em foto cinematográfica e tudo mais, a gente consegue transformar uma coisa maior do que ela é. É, muda o ângulo, ela está em posição diferente. Então, a gente precisa ter essa noção de que a gente precisa usar a técnica para deixar aquele local de crime de maneira fiel. Recentemente, a gente até entrou nessa discussão tal. Então, você chega num local de homicídio, onde um dos fatores, uma das qualificadoras desse homicídio foi a emboscada. Certo? E aí, você chega no local, a iluminação da rua queimada, uma rua erma e uma rua escura. Aí, eu chego eu lá no local, que beleza, coloco a máquina no tripé, pego um flash superpotente e tiro uma foto maravilhosa. Ok. Obrigado. Você acabou de cagar na qualificadora. Porque, não, você acabou de destruir a qualificadora. Porque o juiz vai olhar aquela foto e vai falar assim, o advogado, na defesa, vai falar assim, excelência, não foi emboscada. Essa rua não é tão escura, porque a foto está clara. Perfeito. Então, é óbvio que eu trazer a primeira foto escura, só com um sombreado, sabe? Ela não vai ser tão útil pericialmente para o perito descrever. A minha segunda foto é com um flash. Mas que na primeira, ele mostra que o fotógrafo tenha a sensibilidade de trazer aquele local o mais fidedigno possível. Isso aconteceu no caso do Gil Rougai. A reconstituição do Gil Rougai, você tinha uma testemunha dentro de uma guarita, numa rua escura, no local ermo, e ele falava, via uma pessoa saindo de tal casa. E aí, você tenta reproduzir fotograficamente o que o olho humano estava narrando naquela reconstituição. Qual que era esse caso? Eu não lembro dele. Do Gil Rougai, que matou a madrasta e o pai. Ah, sim, 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 sim. Isso. E aí, na reconstituição, a gente fotografa exatamente do ângulo que a pessoa estava com as mesmas condições de iluminação. Para ver se a fotografia conseguia trazer o que o olho humano estava dizendo ali, que era uma qualificadora. E a polícia de outros estados não vem atrás de vocês para pegar isso daí e falar, ó, quero trazer esse meu estado. Isso é interessante para cá, vai ajudar a resolver mais. Sim, eu estive no Mato Grosso do Sul, em dezembro, e eu ministrei um curso para os peritos de lá e para os auxiliares de peritos de lá, de fotografia, porque eles não têm absolutamente noção técnica. Então, foi bem legal.